O Paraíba que dá certo hoje está cheio de sabor. Olha só, aqui tem doce de banana e de mamão com coco. Mas são só dois deles. São ideias da família Silva, que através da produção artesanal transformou o presente e o futuro deles de um jeito bem mais doce. O Paraíba que dá certo é com doce estambaba. A quase 27 quilômetros de João Pessoa, existe o assentamento Tambaba. É aqui onde encontramos uma lojinha montada em uma casa de taipa. Um cenário colorido, diferente. A casa é feita com barro e varas. E tem uma simplicidade que chama a atenção dos turistas e dos visitantes. Que além de ver de perto uma construção tipicamente nordestina, também podem se deliciar com as iguarias da Casa dos Doces Tambaba. Um sonho de família, que chegou a virar realidade depois de uma receita ideal, junto com o desejo de Nevinha, de ter o próprio negócio. Dona Nevinha, conta pra gente como é que tudo isso começou. Porque hoje a gente olha assim, essa casa bonita, né? Que atrai turistas, atrai um monte de gente. Todo mundo vem comer esse doce gostoso. Mas antes não era bem assim não, né? Era não. Antes não existiria isso aqui, né? Mas isso começou tem três anos. Começou aqui debaixo desse pé de caju, né? Tivemos uma visita do Sebrae, de Miriam e Carlos. E foi aí que começou a nossa pequena história aqui dentro desse assentamento Tambaba. Mas de onde veio a ideia de fazer doce pra vender? Ou já era uma receita de família? Como é que era isso? Não, isso era um sonho meu, que eu sempre tive sonho assim, de ter uma fábrica de doce. Agora isso já vem... Eu acredito desde eu criança que eu tenho esse sonho, né? Aí foi por aí que começou. Antes de você sonhar com a fábrica de doces, quem lhe ensinou a fazer o doce? Olha, eu aprendi sozinha mesmo, porque eu tinha uma senhora que eu trabalhava e ela sempre fez doce. Aí eu sempre fazia o doce com ela e fui aprendendo e também tive um acompanhamento do Sebrae há uns anos atrás. Aí foi quando eu aprendi a fazer. Eu fui descobrindo sozinha, a minha mãe. Ia, mexia, experimentava. Não deu certo, vamos fazer outro. Teve muitas tentativas aí até chegar no ponto certo? Teve um bocado de tentativa, tivemos umas percas, mas deu certo, né? A gente foi tentando até que a gente conseguiu chegar aqui onde a gente toma. Como era? Vocês vinham aqui para esse pé de caju e começavam a venda? É assim, vinha debaixo do pé de caju com um sobrinho meu, pequeno, tinha acho que 10 anos. Aí ele ficava aqui debaixo desse pé de caju às vezes passava o dia todinho para passar um bug. A gente passava o dia, apurava 25 reais. Nossa Senhora. 25 reais. Aí ele dizia, ô tia, não vai dar certo. Não tem ninguém, não passa ninguém aqui. Eu disse, não meu filho, mas continue aí que vai dar certo. Um dia a gente vamos conseguir, né? E vai dar certo. Quais eram os doces que a senhora vendia na época? Eu comecei com coco, com leite condensado. Só? Só tinha um produto? E como é que a senhora atraía as pessoas? Como é que as pessoas ficavam sabendo? Ou não tinha ainda essa mentalidade? A senhora achou que colocando aí as pessoas iam ver e iam comprar? Não, aí a gente começou, começou o meu trabalho com o meu patrão Totti e aí ele começou a me dar força. E começou a falar do meu trabalho, as pessoas começaram a passar por aqui, os bugueiros que a gente conhecia. Todo bugueiro entrava em contato e dizia, ó, a gente está aqui com um doce para o pessoal. Aí começaram a passar, aí foi indo, aí começou os bugueiros. Aí depois, logo em seguida, a gente sei que passou, o tempo foi só um ano de dificuldade. O resto, a gente conseguiu toda a clientela que a gente tem hoje. E foi aí que entrou o Sebrae. Com a orientação adequada, elas foram aprendendo a empreender. Cláudio, a partir do momento que o Sebrae foi chamado e veio conhecer o trabalho delas, o que vocês identificaram que estava faltando para dar aquele empurrãozinho? Muitas coisas estavam faltando aqui. Então era um empurrãozão que precisava. No entanto, eu tinha um sonho, um desejo, uma vontade muito grande de poder oferecer algo para um turista, para a comunidade, que pudesse realmente, principalmente, mudar a vida das pessoas que moram aqui. Já tinha o potencial do produto, mas se o produto não chegasse, não ia ter efeito. Não ia ter efeito. Então, para isso, é feito todo um trabalho que a gente considera aí, que a gente considera o turismo de experiência. A ideia é de fazer um processo integrado, onde um guia turístico possa trazer os turistas para conhecer o que é que tem de bom naquela região. É a gente apresentar a cultura que está em torno de todo esse ambiente que é oferecido para o turista. E aí a gente começa a tentar mapear o que é que tem em cada comunidade. E aqui a gente identificou que tinha um potencial, que poderia ser oferecido pelo sonho de uma pessoa que vive numa sociedade, que queria despertar algo que pudesse dar sobrevivência para elas. E aí a gente identifica que ela tinha o dom de produzir doce, mas não sabia como fazer. E aí foi o nosso papel, chegar, fazer uma orientação, trazer um processo de produção adequado para que ela possa comercializar esse produto. Fazer em larga escala também, é isso? Trabalhar para isso, chegar a esse momento. Esse é o sonho dela. A gente estava conversando sobre isso e esse é o desejo dela. Mas tem outras coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, o produto hoje tem embalagem que não tinha. Então a gente vem e faz uma orientação para que eles possam ter essa consciência de que com a embalagem fica mais fácil comercializar. A identidade. A identidade do produto. Tem que ter uma identidade, né? Eu tenho que me comunicar com o cliente. E aí vem outros processos, como o processo produtivo, né? Normas e exigências que são necessárias. A gente está trabalhando nessa orientação para que ela possa realmente crescer e ser autossustentável. E sua família toda acabou se envolvendo nesse projeto. E aí os cursos, como é que essa informação chegou até eles? Então, por meio de capacitação, de cursos, né? Na própria comunidade, né? Por meio de consultoria, né? De orientação, né? Para que a gente possa mostrar qual o melhor caminho para que eles possam realmente se tornar sustentáveis. Ter algo que possa ser um produto, né? Que a pessoa venha e que compre. Que na volta lembre que existe um produto de ponto. E o mais importante, que gere renda, né? Que gere oportunidade para outras pessoas que estão em torno. Aí a família, né? As pessoas que moram em volta. Para que eles possam sobreviver, né? Para que eles possam ter dignidade. Para que eles possam ter acesso a outras coisas que toda a sociedade deveria ter, né? Hoje, como é que você avalia o resultado do que se tem até agora? E o que é que ela quer mais disso aqui? E como o Sebrep vai poder ajudar isso? Avalio que ela deu um bom passo, né? Ela tirou o sonho dela, né? Ela tinha um sonho, tirou o sonho dela e colocou em prática. Então ela já deu um bom passo. Lógico que agora ela precisa se preparar mais, né? Buscar mais orientação, buscar mais parcerias, né? Depois ela está crescendo. Está crescendo, né? E aí agora entra mais a parte mais técnica da coisa, né? E aí, a partir daí, a partir de outros passos que ela deve tomar, né? Certamente ela vai ter a possibilidade de ter sucesso, né? E de virar algo que realmente faça sentido para a vida dela. Com as orientações necessárias, aí sim, o negócio começou a crescer. O que aconteceu logo em seguida? O que a senhora viu que o Sebrae mostrou que antes a senhora nunca tinha parado para pensar? Ah, de repente, divulgar, ter embalagem, organizar o negócio. Como era a sua concepção antes e depois? É, assim, né? Eu sempre tive a visão para as coisas, para dar certo. Mas o Sebrae nos ajudou na divulgação. Em levar a gente para as feiras que a gente ia. Sempre a gente ia com nossos doces para o pessoal provar. E por aí fomos sendo descobertos, né? E também porque a gente também vamos levando um nome que significa muita coisa, né? Tambaba. E a gente aí, os nossos doces, as doces Tambaba. Quem criou o nome? Foi o Sebrae, junto com o daqui de Jacumã, que não... Antes não tinha doce nenhum? Era o doce de cor? Era doce mesmo. Não tinha... Eu tinha até sugerido um nome, mas que não deu certo, né? Aí foi quando ele veio, por causa da venda debaixo do pé de caju, aí veio com esse símbolo que está aqui na minha roupa. Como é que surgiu a ideia de fazer a casa, de montar essa estrutura aqui para recepcionar o turista? Foi só depois do Sebrae? Foi. Depois que ela disse que teria que ser uma coisa assim que traía clientes. Todo mundo queria ver uma casinha de taipa, né? E aí foi quando ela sugeriu que a gente fizesse essa casinha de taipa, aí colocasse as prateleiras e colocasse os doces dentro para vender. Qual é o resultado que vocês têm hoje? O meu resultado hoje é muito grande, muito bom, né? É um trabalho para mim que é muito gratificante, né? Mas vocês vendem só aqui, estão vendendo para fora. Como é que esse negócio cresceu nesses últimos anos? Olha, cresceu bastante. Tem se desenvolvido muito bem, graças a Deus. Todos os turistas que vêm para o litoral e passam aqui, a gente recebe por dia 200 pessoas, 270 pessoas por dia, fora os bulgueiros, fora as outras coisas de dono de condomínio que passam aqui. Também temos um passeio de quadriciclo, tudo isso vem tudo para cá. Para quem faturava 25 reais por dia, mudou bastante. Com certeza. Ok, e agora, os projetos para o futuro? O meu projeto para o futuro, eu sonho muito ainda, viu? Que sonho é esse? Ou que sonhos são esses? O meu sonho, o meu projeto é a cozinha industrial que estou batalhando para fazer. E registrar a marca, abrir a empresa. É isso aqui, o meu projeto para o futuro, se Deus quiser. A família toda hoje vive dos doces tambaba. Eu ainda trabalho, mas a minha família, os filhos, tudo vive disso aqui, minha irmã. Já está todo mundo encaminhado. Tudo encaminhado, em nome de Jesus. Quanto tempo que dura um doce para fazer um doce desse? Eu acho que ele dura mais ou menos um dia no fogo. Ele passa um dia completo... Completo. ...cozinhando? É. ...cozinhando? ...cozinhando? ...cozinhando?